A benção minha mãe Terezinha, cobalarão, isso que banana gira Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, e seu punhal entre os dentes É madrugada, é madrugada, é madrugada, ele está do meu lado É madrugada, é madrugada, ele está do meu lado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Lá na encruza, lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, e seu punhal entre os dentes É madrugada, é madrugada, é madrugada, ele está do meu lado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua Por isso eu te digo, tranca a rua